Achei para todo mundo, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, é um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo e pelo tempo não dá para fazer, então eu resolvi fazer de um modo diferente, nada mais é que uma parte da minha história, então eu vou falar, é uma historinha é uma história do meu trabalho, de como eu comecei esse trabalho que eu faço hoje, que é a minha atividade, meu ganha-pão e que algumas pessoas me perguntam até hoje, sempre que me encontram, que a gente troca a ideia e entra no assunto trabalho e quando ficam sabendo do meu trabalho todo e acabam vindo a curiosidade, as pessoas perguntam e muitas vezes eu fico, é uma, tipo, para facilitar a explicação eu encurto e falo a verdade, mas por partes, hoje eu vou falar um pouco dessa história de como eu comecei a fazer esse trabalho e tudo mais, ok? Me acompanhe, então é o seguinte, eu vou aproveitar que eu estou indo para o trabalho, eu vou filmando o caminho que eu faço do meu trabalho, para vocês verem o caminho que eu faço já há 7 anos, o mesmo trabalho, o mesmo caminho e a mesma paisagem que eu vejo, não tem nada demais, mas é a mesma coisa que eu vejo todo dia, para vocês vai ser novidade, mas é melhor do que ficar olhando para essa minha carinha linda aqui de anjo e eu falando, então vão acompanhando e eu falo aí, beleza? Vamos lá então, começando a minha história de trabalho, bom, para quem está começando, para quem chegou agora no canal, não sabe do que eu estou falando, eu vou contar um pouco da minha história a respeito do meu trabalho, o trabalho que eu faço aqui no Japão, para começar o meu trabalho aqui no Japão, eu trabalho no asilo cuidando de idoso, então esse trabalho eu já faço há 7 anos e é um trabalho que me dá muita satisfação em fazer e apesar de ser um trabalho muito difícil em todos os sentidos, é pesado, é sujo, é estressante, é tudo que você possa imaginar num trabalho e eu tenho alguns vídeos aí já falando a respeito do meu trabalho, já fiz dois vídeos e quem quiser acompanhar esse assunto, procura aí no meu canal aí os vídeos que está falando, que está com o título de meu trabalho no Japão e como eu já faço serviço há 7 anos, por ser um serviço muito, muito árduo, muitas pessoas me perguntam por que que eu ainda continuo fazendo e também perguntam por que que eu comecei a fazer esse trabalho, então na verdade tudo começou há 7, 8 anos, há 8 anos atrás, para quem não sabe, o Japão viveu a sua pior crise financeira até agora, desde quando cheguei aqui há 27 anos atrás, acho que não foi só o Japão não, o mundo todo, teve lá, começou nos Estados Unidos lá com aquela palhaçada lá de crise da imobiliária, uma coisa parecida lá e veio para o Japão, ela lastrou tudo aqui, nessa época eu trabalhava como, trabalhava como pião numa fábrica de peças de carro, era uma fábrica de fundição, batia prensa, umas peças de, para caminhão, colocava lá as peças dentro do forno de mil graus, aí ela ficava vermelhinha, uma peça gigantesca lá, a gente batia numa prensa gigante também e voava fogo para tudo quanto é lado, eu ganhava bem para caramba, era um trabalho muito perigoso, muito pesado também, além de pesado era perigoso, né, a gente corria risco de vida direto, mas assim mesmo a gente trabalhava, lógico, e também era bem remunerado por isso, claro, né, vocês tiverem uma noção, eu ganhava o dobro que eu ganho agora, mais do que o dobro ainda, pois é, aí o que aconteceu, eu trabalhei nessa fábrica por 4 anos, e antes dessa fábrica sempre foi em fábrica também, sempre trabalhei em pião de fábrica, fábrica, agora eu sou pião de asilo, mas é pião do mesmo jeito, mas tudo bem, aí foi fábrica para lá, fábrica para cá, a minha vida toda, e sempre trabalhando na fábrica, aí eu nunca, eu nunca me sentia legal assim, no sentido, no sentido, é, bem-estar assim, de estar trabalhando com gosto, lógico, quem que vai trabalhar de pião de com gosto, bom, apesar de que você gostar do que você faz, tudo bem, independente se é pião, se é doutor, independente de qualquer profissão, a gente gostando da profissão, a gente se sente bem, então a gente trabalha com gosto, não era o meu caso não, aí, eu acho que, é, ao meu ver, eu sempre trabalhava com muito gosto, com muito carinho, fazia, independente do que eu estava produzindo ali, eu trabalhava sempre com muito carinho, nas peças, nas coisas que eu fazia, só que, eu, eu sentia que aquilo ali, não era para mim, porque, pô, eu fazia com todo carinho ali, e, pô, as peças nunca diziam obrigado para mim, né, eu nunca, eu me sentia, é, nunca me sentia fazendo o bem, tipo assim, né, então, a última fábrica que eu acabei de falar, que era de fundição, é, era a mesma coisa, eu trabalhava numa, numas peças, umas peças pesadas, de peças de caminhão, quente pra caramba, pegando fogo, batia, batia prensa ali naquele negócio, como é que eu ia ter carinho por uma peça daquela ali, né, cara, que é o que eu tinha, né, que eu trabalhava com, sempre trabalhei com muito, muito carinho, e, pô, eu trabalhava antes da crise mesmo, já trabalhava ali naquela fábrica, já pensando, é, o que eu podia fazer para, para ser útil, assim, para ter um trabalho que eu pudesse exercer com gosto, já que, já que eu não sou doutor, não tenho estudo para ser doutor, não posso fazer alguma outra coisa nesse sentido, então, eu tenho que ser pião, mas, pião, mas, mas, de alguma coisa que eu gostasse de fazer, e aquele negócio não saía da minha cabeça, e, e, por alguns momentos, passou na minha cabeça, assim, de, de fazer o trabalho de, de cuidar de idosos, porque, até então, é a única, a única, é, como se diz, a única referência que eu tinha nesse trabalho, era de umas parentes do meu, do meu falecido pai, que, que vinha, que vieram para o Japão há muitos anos atrás, e fazer esse trabalho, então, esse trabalho, para mim, era só mulher que fazia, né, porque eu não conhecia nenhum homem, e não tinha nenhuma, nenhuma informação de homem trabalhando nesse trabalho, né, então, para mim, era só mulher, mas, eu tinha aquilo na cabeça, de que era um trabalho que podia ser exercido, eu podia fazer, mas eu não tinha nada, nenhum, nenhum canal de, de, como se assim, de, que pudesse me levar a esse trabalho, e continuei trabalhando, do meu trabalho lá, batendo peça, batendo, batendo preça, tal, e veio a crise de 2008, que a maioria das pessoas deve conhecer, principalmente, as que estão aqui me assistindo, que moram no Japão, sabe do que eu estou falando, e essa crise, é, a maioria dos estrangeiros que eu conheço, foram mandados embora do seu trabalho, temporariamente, então, é, aconteceu que, nessa época, muitos brasileiros, é, junto, lógico, com os outros estrangeiros, dançaram nessa, né, beleza, muitas pessoas que tinham 10 anos de fábrica, 20 anos de fábrica, foram mandados embora, e, 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 sem pena e sem dó, e, principalmente, quem era de empreiteira, que era o meu caso, de, trabalhava de, por empreiteira, então, quando era trabalho direto, da fábrica, muitas vezes, a fábrica segurou essa galera estrangeira aí, mas, os, os, os que tinha, trabalhava por contrato, foram os primeiros a dançar, e eu entrei nessa, eu entrei nessa, e fui mandado embora, e fiquei desempregado seis meses, fiquei recebendo o seguro-desemprego, recebi por três meses, depois, mais, foi prolongado pra mais três meses, só que, seguro-desemprego é muito pouco, mudava pra, pra se manter, mal é mal, né, porque, muito pouco, e, a minha sorte, que, né, nessa época, aconteceu várias coisas na minha vida, e, eu, eu tava casado, aí, eu separei bem nessa época, também, foi um, foi um rolo do caramba, porque, ao mesmo tempo, perdi o emprego, perdi mulher, perdi carro, perdi tudo, aí, foi, meus pais estavam morando aqui ainda, aí, eu fui pra morar na casa deles, e foi o que ajudou, porque, aí, eu não precisava pagar aluguel, então, o que aconteceu, que, mesmo eu procurando serviço, nessa época, todo mundo procurando serviço, pra lá, pra cá, fazendo entrevistas, e, nenhuma fábrica pegava, então, eu, ao mesmo tempo, veio na cabeça, assim, de, é, de repente, aproveitar esse momento, pra, pra mim, dar uma estudada, aí, no, 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 no japonês, no Nihongo, pra, pra ver se eu conseguia um trampo melhorzinho, e, nessa, aí, e, numa dessas entrevistas, e, numa dessas entrevistas, as empreiteiras, pra procurar serviço, eu vi, lá, no, 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 no cartazinho, lá, escrito, assim, que, tava precisando de helper, helper, é, é, um termo em inglês, né, de, de, helper, né, de, ajudante, e, era, ajudante de, asilo, pra trabalhar no, asilo, e, aí, eu perguntei, lá, pro, pro japonês, lá, da, do escritório, como é que eu, o que que precisava, pra trabalhar, nesse, trampo, aí, ele falou, assim, que precisava de, de um certificado de helper, que, precisava saber, enrugou bastante, pra tirar, tal, tinha que estudar, aí, eu perguntei, onde é que faz isso aqui, onde que, onde que tira isso, eu não sabia de nada, aí, ele falou, ó, vai, tem, aqui, nessa, nessa cidade, tem um, tem uma escola, ali, que, que, que dá esse curso, e, nesse, e, nesse dia, que eu tava, né, nessa empreiteira, com, é, procurando esse trampo, aí, eu tava com um colega meu, que, que é meu amigão, Catira, todo mundo conhece Catira, é, se ele tiver vendo esse vídeo, aí, um abraço pro Catira, um axé, ele foi um, um grande amigo, ele foi muito responsável, pela, pela minha trajetória, até aqui, também, em todos os sentidos, também, na capoeira, também, no meu trampo, sou muito grato a ele, Catira, eu tava com ele, e ele, ele, ele é brasileiro, igual eu, só que ele fala japonês pra caramba, ele foi criado, ele, estudou aqui, e tal, né, então, eu tava com o Catira, aí, eu falei, Catira, vamo lá comigo, vamo ligar lá, nessa, nessa escola, ali, pra, perguntar, como é que faz as paradas, tal, tal, aí, eu tava no carro dele, sei que eu, eu tava de carona com ele, aí, eu entrei no carro com ele, aí, eu falei, Catira, liga lá pra mim, por favor, você fala mais, tal, e ele ligou, e ficou, se informou lá, na escola, o que precisava pra poder, é, se inscrever lá no curso, e, a, e, tipo, perguntou o preço, né, porque na época, como eu falei, eu tava, tinha acontecido várias coisas, eu tava zerado de dinheiro, dinheiro, tinha só recebido, recebendo o dinheiro do seguro-desemprego, que era pouquinho, e nessa, bem nesse dia que fui, que a gente tava juntos, é, já fazia, já era o, já era o terceiro mês, era o, não, era o sexto mês, se eu não me engano, sei, eu só sei que era a última, eu já tinha recebido a última parcela do seguro-desemprego, significava que eu já tava zerado de dinheiro, porque eu tinha que me manter, e tal, e eu não tinha mais dinheiro, eu acho que, é, tinha bem pouquinho, era só pra me manter mesmo, aí, o que aconteceu, o Catira perguntou lá, quanto que era o curso, só sei que o curso ficava, é, quase 200 mil ienes, a 2 mil dólares, mais ou menos, pra fazer, e eu não tinha mais esse dinheiro, era 2 mil dólares, então, aí, pô, eu pensei, na hora que o Catira falou assim, ó, é, 2 mil dólares pra fazer o curso, e tem que estudar muito japonês, porque é tudo, é tudo em candi, e tal, aí eu falei, ah, cara, agora ferrou, né, tanto ferrou, quanto, tanto ferrou no Nihongo, porque eu não, eu, eu manjo muito Nihongo, mas na escrita, quando é pra fazer as paradas mesmo, eu não sei, né, cara, aí eu falei, ah, agora ferrou, porque, tanto na escrita, quanto, quanto no dinheiro, eu não tenho dinheiro, só que, é, aconteceu uma, uma coisa, assim, meio, meio do além, assim, comigo nessa, bem nesse momento, eu não sou espírita, nunca vi nada, nunca, não sou, não sou religioso, não sou nada, não, mas, ao mesmo tempo, quando o Catira falou do preso, falou do Nihongo, tudo, que aí eu fiquei, matutando, assim, ué, falei, caramba, e agora, agora ferrou, porque, eu quero fazer esse curso, mas, pelas minhas condições, eu não tenho condições de fazer, principalmente financeira, falei pro Catira, aí, assim que eu falei pro Catira, eu fiquei quieto, eu fiquei quieto, de repente, me deu um silêncio, assim, veio, tipo, uma voz, não era uma voz, mas algo me disse, assim, falou, assim, que eu tinha que fazer esse trampo, porque, é, os, os velhinhos precisavam, muito, que eu fizesse esse trampo, assim, tipo, uma coisa assim, se precisa fazer pra ajudar, pois é, aí veio, voltando aí, vou, é, veio essa mensagem, é, pra mim, essa voz, dizendo, essa coisa assim, dizendo que eu tinha que fazer, porque os velhinhos precisavam de mim, e, que eu tinha que fazer, nesse mesmo momento que veio, eu falei pro Catira, assim, Catira, eu vou fazer, eu vou fazer esse, esse curso, e vou trabalhar nisso aí, custa o que custar, falei, assim, pro Catira, ele, ele olhou pra mim, e falou, ué, por quê? Falei, não sei, cara, eu vou ter que fazer, alguma coisa me disse que eu tenho que fazer esse negócio, de algum jeito, cara, aí, o que aconteceu, voltando um pouco, a, na história, antes de acontecer, desse dia, de eu, de eu ter ido lá, nessa empreiteira, fazer essa entrevista, alguns dias atrás, eu tinha ido, num asilo, fazer uma, o japonês fala, Ken Gaku, Ken Gaku, é, uma, uma visita, com vários estrangeiros, que, que estavam interessados, em trabalhar nessa área, e, justamente, esse asilo, é onde eu tô agora, tinha uma, tinha uma, um grupo de japoneses, que, que estavam ajudando os estrangeiros nessa crise, e, justamente, esse trabalho de help, é o trabalho que sempre precisou, é o que sempre precisa, e que vai precisar de muita mão de obra, então, esse grupo de japoneses, que é uma, uma, é um órgão aí, sem, um órgão sem lucro, sem fim lucrativo, que fala, que estavam ajudando os estrangeiros a, a se reempregar de novo, só que eles estavam, esse grupo tava avisando os estrangeiros irem trabalhar nos asilos, que é o que, na época, tava precisando, até hoje, lógico, né, como eu falei, então, é, então, a gente foi num grupo de vários estrangeiros, fazer essa visita no, no, no asilo, e, alguma coisa, alguma coisa me, quando eu entrei no asilo, parecia assim, que eu já tava ali há, há muito tempo, parecia assim, que era uma coisa muito familiar pra mim, não sei, alguma coisa, assim, realmente, era pra ser, né, então, aquela, aquela situação dos velhinhos que é muito, que é muito triste, de várias, várias formas, tem muitos velhinhos ali que tão, que tão ali doente, que tão abandonado pela família e tudo mais, então, para muitos estrangeiros, para muitos dos nossos colegas que foram juntos, quando aquelas, eh, viram várias cenas, muitas pessoas desistiram já dali, e aquela visita não era pra, pra, pra se empregar, era apenas pra gente conhecer um asilo e quem tivesse interessado pra ir estudar e tirar o certificado que era, que era necessário, pra ver se, de repente, pudesse até ser chamado por esse asilo, que é onde eu tô agora, aí tá, então, depois disso, duas semanas, que eu fui lá nesse, voltando aí, né, eu fui lá nesse, nessa agência de emprego, que aconteceu lá do japonês falar onde que tinha, onde que ela tirava o certificado, que a tira ligou pra mim, e que eu ouvi aquela mensagem, alguma mensagem, algum alguém me disse, alguma coisa, falou que precisava aí, trabalhar lá, porque eu tava precisando que eu tivesse força, então, falei pro Catira, eu preciso ir, eu tenho que ir, eu vou de qualquer jeito fazer esse curso, aí o Catira falou, ué, mas e o dinheiro? Porra, aí eu falei, pois é, e o dinheiro, né? Precisava de dois mil dólares pra fazer o curso, e eu já tava zerado, eu tinha só pra me manter até o final do mês, e tinha um porém, pra mim poder fazer o curso, que durava um mês, eu tinha que ter o dinheiro do curso, e um dinheirinho extra pra mim ficar esse mais um mês parado, estudando, e é o que eu não tinha, se eu não procurasse outro trampo, eu não dá pra me viver mais, aí, pô, o que aconteceu, cara? Nessa hora que eu falei pro Catira, Catira, a gente parou num combine, a gente parou num combine, pra tomar um café, aí, parando, ficamos trocando ideia, aí o Catira, aí a gente ficou trocando ideia, como é que eu ia fazer, tal, daí eu disse que eu ia arranjar dinheiro, ninguém ia emprestar dinheiro, que ninguém tinha também, aí eu falei, peraí, Catira, faz o seguinte, vamos, vamos conferir, vamos conferir a loto que eu, que eu fiz a semana passada, eu fiz uma, uma mini loto que tem aqui no Japão, é, uma mini loto que é de quatro números, eu falei, vamos conferir isso aqui, porque daí, vai que eu ganho, né, falei de brincar, falei brincando pra ele, e eu lembrei do nada, aquela, daquela, daquela, daquela loto, né, lembrei do nada, assim, eu tinha, acho que só 500 ienes, 5 reais no bolso, aí eu falei assim, tomei um café, eu falei, vamos lá, conferir lá, então, o Catira aqui daí, é, vai, vai que, vai que eu ganho, né, aí o Catira deu risada, pá, vamos lá, então, aí era perto do, desse combine tinha um mercado que, aonde tinha uma, uma loteria que dava pra conferir, aí eu peguei o meu cartão, ó, aqui já tá perto do meu trampo já, ou entra aqui à esquerda, já cheguei praticamente, é, pois é, aí eu, fui lá conferir com o Catira, peguei o meu cartãozinho que eu tinha feito, de quatro números, entreguei lá pra mulher, a mulher, o Catira junto comigo, a mulher falou assim, ah, cê, cê ganhou aqui, né, falou, ganhou o quê? Aí o Catira falou assim, porra, Conjac, cê ganhou, cara, eu falei, ganhou o quê, caralho, aí ele falou assim, cê ganhou 3 mil, 3 mil dólares, porra, era 300 mil ienes, 3 mil dólares, e esse, e era justamente, o curso custava, o curso custava 2 mil dólares, eu precisava de mais mil dólares pra manter mais um mês estudando e comendo, então, o total era 3 mil dólares, cara, não é que eu ganhei 3 mil dólares, na primeira vez que eu ganhei na loteria, na minha vida, espero ganhar mais ainda, lógico, um dia, né, se Deus quiser, primeira vez que eu ganhei na loteria, 3 mil dólares, dinheiro que eu tava precisando pra fazer o curso, e pra me manter certinho, e ainda que, e, cê vê que, que Deus escreve, é, certo, por linhas tortas, que ele não deu nem um centavo a mais, nem a menos, pra me, pra me brincar, pra me zoar, pra me gastar, era só o dinheiro pra me fazer o curso, me manter, e vai trabalhar vagabundo, vocês acreditam, cara, essa história, eu nunca, eu nunca tinha falado pra ninguém, apenas o Catira sabia dessa história, e ele, e ele, eu falei pra ele não falar, ele também falou que era não falar, porque, a gente fala que ganha na loteria, o pessoal pensa que a gente já tá rico, né, pois é, infelizmente não tô rico, não fiquei rico, ainda não estou, tô rico em vários, em vários sentidos, em outros sentidos, não em dinheiro, mas, foi aí que começou, realmente, que daí eu peguei esse dinheiro, é, fui na escola, fui lá no, fazer o curso, acabei, e, ó, cheguei no estassoramento aqui do meu trampo, vocês acompanharam aí, o meu, a minha trajetória aqui pra, o meu trampo, pois é, a, aí que acontece, eu fui fazer o, o curso, a, depois de um mês, eu consegui o certificado, e, depois, que eu consegui o certificado, a, quando eu ainda estava na escola, o asilo, que é onde eu, eu vim fazer o, a visita, o dono do asilo, me ligou, dizendo, que, se eu não, perguntando se eu não queria trabalhar, pra eles, aqui no asilo, né, e, como eu, estava já acabando o curso, aí, ele falou assim, a hora que você acabar o curso, você vem pra cá, que aí, eu te, eu te dou emprego, então, tipo assim, foi, deixa eu tirar aqui, foi uma, a, uma coisa puxou a outra, né, tipo assim, é, acabei que, consegui fazer o que eu queria, e eu tô empregado até hoje, faz sete anos já que eu, que eu tô nesse trampo, graças a Deus, então, é, a, a, a história verdadeira, de como eu comecei, e por que que eu comecei, é essa aí, que vocês estão ouvindo aí, de primeira mão, primeira vez, que eu tô falando, diretamente, é, tim-tim por tim-tim, então, é, já tá explicado, espero que vocês tenham gostado, da, da, da minha, breve história, do meu trabalho, e, então, e essa, e essa, e essa questão do, 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 de alguém ter falado que eu precisava, de fazer esse trampo, porque os velhinhos precisavam de mim, é, ficou muito claro, depois que eu entrei no trampo, é, no sentido, é, como se diz, alegria que eu passo para os, os velhinhos, para as vovós e vovôs, vocês não tem, não tem noção, não tem ideia, de quanto que, com o nosso axé, graças a Deus, eu consigo, todos os dias, fazer com que eles sorriam bastante, tenham bastante calor humano, que, infelizmente, na nossa cultura, na cultura brasileira, aliás, na cultura japonesa, é uma coisa difícil de se encontrar, eles têm muito, eles têm muito cuidado, muito carinho, assim, o carinho deles é diferente do nosso, o nosso é, é pegar, é agarrar, é, né, é mais, é mais forte, e isso os velhinhos não tem, então, ah, eu consegui fazer isso, todos os dias, graças a Deus, eu arranco muitos, muitos sorrisos dos velhinhos fazendo, trabalhando e fazendo eles sorrirem, e, pô, então, eu, eu acho que era isso que, que eu precisava fazer, eu tenho certeza de que não é esse o que eu vim fazer aqui na terra, lógico, eu não vim aqui só para, para cuidar de velhinho, lógico, eu vim para distribuir alegria, com certeza, não só para os velhinhos, para, para todo mundo, e, e é esse trabalho que eu vou continuar, se Deus quiser, se Deus permitir mesmo, é o que eu vou fazer, beleza, então, eu vou trabalhar agora, obrigado por ter assistido, é, desculpa alguma coisa, a tremedeira na câmera aí, que eu coloquei ali, meio improvisado ali, meio não, totalmente improvisado, ali em cima da, do capô ali, para se a gente ficar olhando para a minha cara, viram o caminho que eu faço, o trajetório que eu faço, todo dia para o trabalho, fiquem com Deus, quem está chegando agora, por favor, se inscreve no canal aí, dá um likezinho para ajudar a gente, e, é, qualquer, qualquer dúvida, qualquer, qualquer coisa, deixem nos comentários aí, se vocês quiserem mais história como essa aí, eu mostrando aí, os caminhos que eu faço aí, deixem nos comentários, ok? Fica com Deus então, axé, namastê a todos, muito axé mesmo, falou então galera!